Música Chegamos em Varsóvia Uhuuu Com muito perrengue, meu Deus do céu Nossa, essa viagem tá fazendo a gente Refletir tanto a respeito, sei lá De infraestrutura pro turismo Que eu fico pensando, tadinho dos gringos Que chegam no Brasil Porque a gente passou um perrengue tão grande pra encontrar Um locker que a gente vai fazer Tipo, só em um dia aqui Não vamos dormir Então a gente precisava de um lugar pra guardar a mala Pra poder sair pela cidade Só que a gente chegou na rodoviária E não tinha locker Todos estavam cheios E era pouco, era só 30 Exato, e os que tinham só aceitavam Em moeda local E a gente não tem o dinheiro daqui A gente só tem o cartão, tipo, internacional Porque somos ricos, mentira Só que é muito difícil Tipo, você Usar aquele negócio Então a gente teve que sair caçando Nossa, foi muito Perdemos horas, mas deu tudo certo E agora vamos Explorar essa cidade Então gente, chegamos aqui no Palácio da Cultura Que foi um presente dado pelos russos E reza a lenda que os poloneses não gostam muito Desse edifício por conta da questão histórica mesmo Da União Soviética e tudo mais Porém não deixa de ser um monumento bem bonito Gente, estávamos andando aqui pela rua Que colocaram, de repente Vemos essa obra de arte bonitona A gente chegou perto, gente E a gente cheirou Repolho Ai, estamos usando o repolho Fazer do coração Assim, tipo, beijo Então eu falei para o Lef Para a gente pegar uns aqui Pegar umas folhas para comer Essa é a nossa salada Bem pitch Estamos entrando agora numa área mais antiga da cidade Bem medieval Todo de tijolos Laranjinhas E uma espécie de muralha Que circunda esse centro antigo Com várias torres E portais E você se sente assim Em um outro século Sim, é muito bonito Gente, caminhando aqui a gente não tinha nem se tocado A cidade na Segunda Guerra foi praticamente destruída Tipo, 80% das construções do centro histórico foram abaixo E olhem aqui O estado que tinha ficado Aquele mesmo prédio que a gente tinha mostrado Que está logo Ali Louco E aqui Um grande pátio Com o Palácio Real Construído bem antigamente Mas restaurado Que foi mobardeado E o obelisco Olha as padaladas E gente Olha que lindo Estou começando a decorar para o Natal Nossa Muito lindo E aqui Nas muralhas Que circundam Eu meia essas muralhas Gente, é maravilhosa Que circundam o centro histórico E a gente se despede de Varsóvia Tchau Foi um vídeo bem curtinho Porque a gente tem realmente bem pouco tempo Só uma tarde Mas acho que deu para mostrar um pouquinho De como é a capital polonesa Falou Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti